Um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito do espírito das trevas. Vós, os sabeis cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após dezoito séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, retornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos, vô-lo dizem bastante. Curvai-vos sob o sopro percussor da tempestade, afinando ser desderrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Curvai-vos sob o sopro percussão. 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 O que é isso?